Eu não diria, eu tive sorte até na maneira como as escolhas não foram feitas, porque quando eu posso descrever como aconteceram as coisas, eu interpreto que foram coisas muito positivas a maneira como eu fiz, que funcionaram bem, sem que tenham sido decisões muito conscientes, o fato de ter feito doutorado no IMPA, que eu acho que foi excelente para mim, veio de razões de onde eu estava e mesmo não ter considerado ir para fora, foi porque eu mesmo não tinha informação, nem cogitei a possibilidade, não foi uma questão que veio para mim ou para Princeton ou fico no IMPA, nunca pensei nessa possibilidade quando eu estava fazendo doutorado, nunca pensei nessa possibilidade de ir para fora, e acho que foi positivo no final, o que aconteceu, mas não vou atribuir a mim ter feito uma decisão racional nessa situação, mas poderia ter sido, para uma outra pessoa essas escolhas acontecem, tem que ser feitas. Então tem isso e da mesma maneira, quando eu fui para fora, depois do doutorado, também foi por uma variedade de fatores que me levaram a ir para fora, que não foi necessariamente de melhor maximizar o crescimento da minha carreira. eu me situei eventualmente nessa situação, de estar fora e me encontrar exposto a uma situação de muita atividade matemática, no caso estando em Paris, sem ter sido necessariamente uma coisa que eu antecipasse totalmente, pelo menos. mas eu me encontrei naquela situação que foi muito apropriada para o momento matemático que eu estava, após ter feito um doutorado e avançado bem numa certa direção, expandi um pouco em direções um pouco do que eu não observaria normalmente, porque eu estaria fora de fugir um pouco do que eu já tinha, de uma certa maneira, me especializado. e de uma certa maneira, estar naquela situação me obrigou a fazer essas procuras um pouco para outras direções. Então, isso foi uma coisa que foi positiva também, então você vê que para outras pessoas pode ser uma decisão direta, de você é ao fim do doutorado, será que... eu considero que alguma, por exemplo, que alguma, de alguma maneira, uma certa exposição a um ambiente distinto, em geral positiva, ir para o exterior em algum momento no doutorado ou depois, em geral, vai trazer uma contribuição para o seu desenvolvimento. você tem que ter se colocado numa situação de aproveitar essas oportunidades. Se a coisa acontecer, mas você não está preparado de várias maneiras tecnicamente ou qualquer coisa que seja, você não vai poder fazer nada com aquilo. Então, tem muita coisa que depende de você, você tem que reconhecer o que... eu acho que... identificar as coisas que dependem de você e as coisas que não dependem. E aceitar, certo? Eu acho que é importante saber que nem tudo depende de você, nem para o... nem para você se martirizar quando... como eu falei, nem quando dá certo, nem quando dá errado. Nem tudo é seu mérito, nem tudo é seu demérito. Por outro lado, você não é uma situação fatalista, é uma situação onde você pode fazer muita coisa para se colocar em situação de que as oportunidades surgirem e você vai aproveitá-las. E aí E aí E aí E aí E aí